Tô com meus mano da Hashi na Blunt Sofai Juro se eu tô com noros no beat é fly Olha o paypal do meu bando, tem lobo demais Eu sei que aqui na batida eu acabei com a vida desse oponente Mas calma, 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 me guio que eu chego nesse caminho O meu verso é histórico, ele vem todo de preto Mas ele não é do gueto, parece que veio preparado pro seu velório Sem mais, você fica pra trás, só mentindo é o que atrás Mas a minha rima é alcalina, percebeu que eu faço a vapima Na verdade eu faço a obra rima, é que a minha rima é alcalina Sempre capada quando eu faço a fita Quando você faz essa fita, já entendi, mas você tá de besteira Então vim com um flow de cupim pro seu jaleco de madeira Mas eu amo sua cara, repara que eu já faço flow, não tenho slow Só que quando eu rima, mano, eu sou genuíno, sabe que isso é um show Muito da hora ver você rimar, então não ligue pro AdSense Mas na verdade você é uma cópia, é um prazer, tá amassando Black Panther Guarulhense É Black Panther Guarulhense, que isso que se fala Mas a rima você não planta, é o Black Panther, é o contra a negra Você tá na minha terra e tão bem-vindo ao Wakanda É isso que eu sofri, porra, eu sou MC, não é tua que eu sou aqui É que você é rimador, eu sou MC, isso aqui não é sobrepreensar em si Só que lá também existe o lobo branco, que é o soldado invernal ou seu vacilão Só que nessa daí você se fodeu, nem o soldado invernal aguentaria o frio do coração Você saca que a rima é exata, sem maldade, mano, agora aqui Esse é o proceder, eu sou tipo atleta, na verdade, mano, Wakanda, céu, sem floresta Eu sou sem floresta, mas isso é hip hop, é um nu, movimento sem teto E percebeu que aqui na batalha eu só mando papo reto, concreto Percebeu que eu faço vista ali, você morreu, porque eu tô rimando pra cacete Então quer dizer que você virar o lobo branco, o ponteira negra vai usar a sua pele de tapete Mas eles caminham até junto, essa sua rima até foi da hora Eles se sentem representados aqui nesse conjunto Pode usar até de tapete, sem maldade você não se agiliza Pode usar a lobo branco de tapete, mas no tapete vermelho é certeza que você não pisa Caralho, o ponteira hoje, mas tá demais Representando, caralho Barulhos, barulhos, só quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Breno Boa, boa, boa Dereck 1 a 0, serve E tudo que vai Boa Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Nasceu ou nasceu, quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Bota ele caralho, bota ele caralho, bota ele caralho Bota ele caralho, bota ele caralho Bopo, bopo Na verdade agora eu já relembro Black Panther é um movimento negro Fala o nome de um do membro Já que você só cita o do filme, que é da Marvel Que todo branco também assiste na mesma cadeira Isso é lastimável Essa daí que é sua referência Então pega e anota no gráfico Você sendo preto só tem referência em universo cinematográfico Uou, 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 uou Uou, 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 uou O movimento é que eu sou uma cozinha da sua questão Pega a visão, meu filho Você sabe que eu desmerilho É que você é um poeta, anima direto Eu tô no trilho É que você tá na frente do gatilho Por isso que eu mostro essa realidade Que eu vou até pô Só que cê mostrou Você acha que cê vai ganhar na minha modalidade? Não há é sua modalidade Sem vontade eu já tô no truque Você falando isso até lembrou Já é a look Mas dá para você falar isso aí Só que a sua pupila dilata É claro que eu tô nessa fita Cê não percebeu que eu sou um pirata? Percebeu? Tô pronto pra te matar Eu sou o dia de a look Só que esse MC é que eu vou degolar Sabe por que eu vou explicar? Esse MC é que eu vou matar É que eu sou o dia look Você me enfrentou Então sai dia de azar Uou, 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 uou Cê vai me degolar Só que o bitch é que você não bola Eu te mato de uma maneira bonita Brenos decola, decola Cê não sabe que eu faço essa fita Cê sabe que eu subo Tipo assim evoluo Seu talento aqui já é nulo Cê sabe fugiu Foi Percebeu? Você tá de cordazinho Mas calma que rimando Eu já tô no caminho Então pode me chamar de bully Porque eu sigo nesse caminho É que cê quer me matar de gola Eu mato esse MC pelo colarinho Terceiro 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 No caldeirão aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Cê tá no caldeirão aí cê tem que respeitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tô E aí Nem Sem maldade sua casa cai Eloy da Marvel nunca chamei nem meu pai Mas cê vai entender, sabe cê tá no engano Claro que é Black Panther, a plateia tá Vibranium Aê! Por isso eu quebro o crânio Mesmo eu sendo crânio, cê sabe que aqui cê não colabora Pula é Jimmy Hopkins, eu sou Virgil Hopkins Esquentando ideia, hoje é de dentro pra fora Se prepare pro cueco, ladrão, fica aqui Você já vai pro chão, porque rimando na batalha Você tá por um triz A minha mãe é tipo uma heroína que eu sou viciado E faz ela feliz Uh! 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 Mas você vai entender Que ela hoje não brinca Só não injetava na veia Porque amor não cabe em seringa Uh! Uh! A fim em seringa Não cabe em coração Não cabe em cada rima Mas tudo bem Que eu faço o verso Tua rima é feia Ela no coração E o rap na minha veia Uh! O rap na minha veia Mas foi isso que eu falei Sem maldade cê não era o do flowzão O sensei E quer vir falar de droga Você tem limite Na colher o sal de banho Com o doze pra encaixar no bicho Aooooooo Co Lastly Suesto que eu faço esse verso Tô pronto pra improvisar Coma essa bala do mito do Candrômena Esse MC aqui vai virar Verônica Sabe por que que você ri ou mata? Minha rima é irônica É platônica, é atômica É atômica, é platônica Então chama Verônica O promessa em quadrinho é a turma da Mônica Eu faço a rima que é antagônica Até porque minha rima é a escola Que faz escala em escala pentatônica Pode ir lá, faz o verso Pentatônica, mas eu sou pentacampeão E esse MC já morreu Porque vai parar no chão Percebeu que você perdeu para o jovem negro É Verônica, que ela se amarrada no jeguinho do gueto A porra! E aí, familiar? Terceiro round, tá ligado? Bota o consciente com vontade Muito barulho pra quem gostou das irmãs do Breno? E aí, gente, caldeirão Barulhos, barulhos, poder e quem? Beleza! Barulhos, 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 bar